Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Neste sábado, a 15, o Internacional entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Os comandados de Mano Menezes visitaram o Fortaleza, dentro do estádio do Castelão e voltaram com um empate por 1 a 1. De acordo com Mano Menezes, a atuação da equipe foi boa. A gente acha que fez uma boa estreia. A gente se preparou para um jogo como a gente imaginava. O time se comportou bem e duelou com o Fortaleza. Os jogadores se comprometeram na parte tática e estratégica do jogo. O único pecado foi levar o gol muito rápido em cima do gol que fizemos. Não conseguimos tirar vantagem. Mas o caminho é esse, destacou Mano Menezes. Apesar da fala do treinador do Inter, Fabiano Baldasso não ficou nada satisfeito. John, Rômulo, Vitão, Moledo e René, Baralhas, Campanharo e de pena, Luca, Jean Dias e Alemão. Isso é time de Série B. Essa é a nossa qualidade. Por que nós não contratamos? Opinou Baldasso. O jornalista declarado torcedor do Colorado não poupou palavras para criticar o elenco do clube do povo. O Inter não tem qualidade de grupo. Olha esse time que terminou o jogo ontem. Então tu tem uma degradação física, pouca qualidade de grupo e não tem muito o que mudar agora. Para o influenciador, o que mais chama atenção é a primeira linha de meio campo. Até o momento, nenhum atleta se consolidou na volância. Esse setor do Internacional é frágil, ele é fraco, seja lá quem que tu coloque, a Baralhas, Matheus Dias, Johnny, que tu tenha nesse momento. Vale lembrar que Gabriel está lesionado e só deve voltar aos gramados no segundo semestre de 2023. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.